Música Olá, seja muito bem-vindo, está começando agora mais um Atletas no Ar, aqui na tela da TV Boas Novas, uma parceria com a missão dos Atletas de Cristo. No nosso programa de hoje, muita coisa bacana para você assistir aqui com a gente. Vamos conferir o testemunho do jogador Somália, que atua no União Barbarense, no quadro O Atleta por Ele Mesmo. No quadro Atletas em Campos, vamos conhecer um pouco sobre as ações do grupo local da cidade de Santos. Tem o UFC e o atropelamento de Anthony Johnson sobre Ryan Bader. Você vai conferir as novidades do novo Basquete Brasil 8. Tem ainda atleta brasileiro fazendo bonito no tênis e também na vela. E no momento olímpico, os melhores jogadores de basquete do mundo é a seleção americana. Nosso repórter Tiago Garcês aceitou o desafio de jogar badminton e encarou o melhor brasileiro da modalidade. E eles voltaram, os campeonatos estaduais começaram no fim de semana e já vem cheio de emoção. É isso aí, você já pode participar conosco, vai lá no nosso e-mail, entra no seu e-mail e manda um e-mail para a gente, atletasnoar.boasnovas.tv. Através desse e-mail, você vai concorrer ao CD dos Atletas de Cristo, que está sendo sorteado aqui no nosso programa. Tem outra forma também, Natan. Você deve acessar também o site atletasdecristo.org. Lá você vai encontrar informações sobre a missão Atletas de Cristo. E você também pode ficar por dentro dos projetos, das novidades e também dos produtos. Se você quiser adquirir algum produto que está aqui, você vai lá, que tem todos eles. Você escolhe, compra, passa o cartão de crédito, débito, boleto, lá e compra. E nós temos esse CD. Esse CD para sorteio. Se você quer ganhar esse CD por sorteio, você entra no nosso WhatsApp, que é do DDD 21, o número 979-864-957. Faz um pedido, manda um vídeo, faz o que você quiser, mas peça para a gente o CD para você estar concorrendo, ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, né Jorge? É isso aí. Eu queria só, antes de iniciar aqui com o atleta por ele mesmo, lembrar que a nossa amiga Miriam não está apresentando aqui com a gente hoje. Ela está num momento difícil com o pai dela, que está internado, o seu Antônio. Está com pneumonia, né? Já está sendo tratado, está sendo medicado. Os médicos estão aguardando como ele vai reagir à medicação, né? Mas enfim, a gente está em oração para ela. E a gente pede que você também esteja em oração pela Miriam, pela família dela, pela recuperação do pai dela, para que Deus possa estar fortalecendo, dando forças para que eles possam passar por esse momento difícil. Se Deus quiser, o seu Antônio, em breve, estará em casa, já com a saúde restabelecida. Vai dar tudo certo com o seu Antônio. É isso aí. Bom, a gente então vai começar agora com o nosso quadro já tradicional, atleta por ele mesmo. Hoje nós temos o jogador Somália, atualmente no União Barbarense, do interior paulista. Ele vai ter um papo com a nossa equipe e você acompanha a partir de agora. Meu nome é Gilson Rodrigo, mais conhecido como Somália, né? Sou lá de Brasília e estou no Atleta de Cristo há uns quatro anos. Quando eu jogava pelo time local, o Braslândia, lá de Brasília, lá eu recebi o convite de um outro atleta que faz parte do grupo Atleta de Cristo lá de Brasília, o Maxwell, e me apaixonei, né? Me apaixonei por esse ministério e me envolvi e fui frequentando. Eu já era evangélico há um tempo atrás, mas estava afastado e ali eu me reconciliei. E desde então estou aí firme na fé com Deus e nesse ministério. E esse ano estava no Crack de Catalão, emprestado, eu tinha um contrato com o Brasiliense e estava jogando a Série D pelo Crack e meu contrato com o Brasiliense venceu agora em novembro e estou indo para a União Barbarense jogar a 2 do Paulista. Como toda criança, a gente sonha sempre em ser jogador de futebol. Eu sou de São Luís do Maranhão, lá sempre tive essa vontade de jogar futebol. Fui para Brasília, novo, e cheguei lá, fui jogando futsal primeiramente. E no futsal eu jogava como fixo, né? E logo em seguida recebi um convite para ir para o campo. E foi que eu fiz um teste de zagueiro também e fui gostando. Não tive categoria de base, fui direto para o profissional, eu me profissional nele com 22 anos e fui jogando sempre na zaga, né? E Deus foi abrindo as portas, aos poucos fui pegando algumas experiências as quais eu não tinha quando era mais novo e hoje estamos aí nessa trajetória. Inclusive eu passei há uns tempos atrás uma situação parecida igual a que você falou. Chegou um empresário de fora me prometendo que ia me levar para o México e um momento ali de falta de sabedoria, de não colocar Deus em primeiro lugar. Acabei que não dando certo, então foi um tempo perdido que eu tive na minha carreira. Eu estava com contrato com brasileiros, isso foi em 2013, o empresário chegou com uma proposta para mim ir para o México e não agi, não agi é primeiramente pedindo direção a Deus, agi pela impulsão, agi, olhei só o dinheiro, não coloquei Deus, Deus, Deus na frente, né? E acabei que fiquei sem México, sem Brasiliense, foi um momento difícil. Mas sempre coloquei a confiança em Deus, eu sempre acreditei que Deus podia reverter e foi o que Ele fez na minha vida. Joguei em outro time lá e após o campeonato o próprio brasileiro me fez o convite novamente de retornar. E aí eu vi a mão de Deus ali agir, né? Porque um jogador que pede para sair de um clube, que sai e os caras não queriam liberar e eu bati o pé dizendo que queria sair depois. Logo após o próximo campeonato eles me contratam de novo ali e eu vi a mão de Deus ali agir. O grupo de atletas de Cristo é muito importante, ainda mais na nossa área de futebol, porque às vezes o jogador se desgasta muito, então muitas das vezes não tem como ir para a igreja ou como vem muitos jogadores de fora, de outros lugares, né? E o grupo local leva a igreja até o atleta, né? Como tem nas concentrações, o próprio grupo local. Então eu vejo isso muito importante, né? Tendo a palavra de Deus ali no dia a dia para os atletas, porque o mundo do futebol nós sabemos que é um mundo muito sujo, né? Mas com a graça do Senhor, essa missão dos atletas de Cristo chegou para estar limpando essa sujeira do futebol. Meu nome é Gilson Rodrigo, mais conhecido como Somália, eu também sou atleta de Cristo. Aí o Gilson, mais conhecido como Somália, mais um depoimento aí do atleta por ele mesmo. Natan, é bom a gente destacar como o atleta além do, dentro do campo, né? Ele de dentro do campo tem que jogar bem, tem que atuar bem, tem que se preocupar, estar psicologicamente preparado para jogar bem, tem todo um extra campo que pode mexer com ele e decisões equivocadas num momento da vida podem trazer sérios problemas, né? O que ocorreu com ele? Ele estava fechando com o Clube do México através de um empresário. Aí ele descobriu que o empresário só queria passar a perna a ele, pegar o dinheiro, pegar o investimento para estar indo para o México e na verdade passou a perna. Só que Deus proveu na vida dele, ele conseguiu um clube no México e como ele contou ali, conseguiu se reestruturar, voltar até para o brasileiro antes que ele achou que tinha fechado a porta. Ainda bem que está caminhando, a carreira dele está fluindo. A gente espera que isso sirva de exemplo para todos aqueles que estão começando na carreira. Olha só, não é porque o rapaz é um empresário, que ele está querendo te vender o peixe dele, que você tem que acreditar em tudo. Procura sempre saber informações sobre essa pessoa que vai estar cuidando da tua carreira, que eu acho que é o mais importante, né? Às vezes você está cuidando da carreira dos teus familiares, da vida financeira dos teus familiares. Nós já ouvimos inúmeras histórias de jogadores da base que mantêm uma família. Então é sempre muito importante eles estarem focados para não perder essa linha, essa linha de, ó, vou ser jogador de futebol e não vou ser enganado, eu vou dar um futuro melhor para a minha família. É isso, porque infelizmente ainda tem muita gente se aproveitando dos garotos, né? Garotos e às vezes também veteranos que acabam caindo em algumas coisas por conta de dinheiro. A gente sabe que independência financeira, muitos de fato sustentam boa parte da sua família, mas enfim, tem que ter muito cuidado nessa hora e conhecer e principalmente pedir a Deus a direção do caminho certo nesse momento. É verdade. Agora é hora de MMA, porque o maior evento de artes marciais mistas do planeta teve um lutaço no fim de semana em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Anthony Johnson partiu para cima de Ryan Bader como um trator e venceu a luta dos meios pesados. Por nocaute, já o brasileiro Yuri Marajó não conseguiu superar o americano Jimmy Rivera. Vamos ver como foram essas lutas. Isso aí, ó, tá aí na sua tela. Natan, como você falou aí, o Rivera venceu o Marajó por decisão unânime e de fato, assim, acompanhando a luta a gente percebe que na maioria dos momentos, principalmente nos dois primeiros rounds, o Rivera sempre tá no centro do octógono, sempre procurando agredir mais o Marajó e encurralando ele nos cantos, né? Em alguns momentos você vê, aquilo foi o finalzinho do round, mas você vê a queda no primeiro round, esse soco bem dado, esse direto bem dado no Marajó por parte do Rivera. O Marajó se recuperou a partir do finalzinho do segundo round e no terceiro round. No terceiro round, dependendo do ponto de vista ali do juiz, ele pode até ter ganho... Dá no ponto a São Paulo. É, pode até ter ganhado em pontos, mas de qualquer forma você vê a segunda queda já também no finalzinho do segundo round e juntando ali o que cada um fez nos três rounds, de fato, nos dois primeiros rounds, o Rivera foi mais efetivo, conseguiu golpes que entraram com mais eficácia, de fato. O Marajó também conseguiu alguns golpes, mais um bom golpe, mas sempre no final dos rounds, né? Você percebe que no final dos rounds é que ele tentava ali... Talvez por um preparo físico um pouco melhor, talvez. É. O Marajó que vinha de lutas secundárias foi a primeira de card principal e ele perdeu, infelizmente. É, pois é. Já tá aí na sua tela o Anthony Johnson contra o Ryan Bader. E aí, meu amigo, foi bem rápido. Foi no primeiro round e o Ryan Bader tentou levar pro chão, tentou derrubar o Anthony Johnson. O Anthony Johnson, depois da luta, disse que já sabia que era o que o Bader faria, já estava preparado e aí conseguiu cair por cima. E aí, meu amigo, nesse momento aí é que a luta começa a terminar. Aí é a escola americana. É, aí vem o ground and pound aí, meu amigo, é soco pra tudo que é lado. E por mais que não dê pra ver muito bem, por causa da grade ali próxima, o Bader chega a apagar, né? Não dá pra ver muito bem ali, né? Por essa imagem, mas o Ryan Bader chega a apagar, por isso, um nocaute, não um nocaute técnico, que é quando o juiz interrompe a luta, né? E aí o Anthony Johnson conseguiu mais uma boa vitória e agora ele já começa a falar que ele merece disputar o cinturão dos meio pesados, que atualmente tá com o Cormier, né? Mas... Que o Cormier que pegou o cinturão deixado pelo John Jones por questões extra, octógono. Infelizmente, ele acabou se envolvendo em coisas que atrapalharam a carreira dele dentro da luta, e aí o John Jones, mas o John Jones já tá treinando, já tá voltando, então é tal, a gente fica na expectativa, de repente, do John Jones, do Anthony Johnson encarar o John Jones antes de pegar o cinturão. É, tem uma história que o John Jones, ele até postou na rede social dele falando que ele só luta pelo cinturão porque ele saiu com o cinturão e não foi perdendo. É, isso é o ponto de vista dele. É o ponto de vista dele, ele fez um monte de besteira, foram atitudes anti-esportivas, ele se envolveu com drogas, atropelou, enfim, toda essa história grotesca. Uma boa vitória e tá, de repente, na próxima luta ou ganhando a próxima luta, já consegue disputar o cinturão. Vamos mudar de assunto então um pouquinho agora, do octógono para as quadras. O brasileiro Bruno Soares começou 2016 em grande estilo, com conquistas internacionais do tênis, todas em dupla. Em 16 de janeiro, Soares já havia conquistado o torneio do ATP de Sydney, ao lado do escocês Jamie Murray, que é irmão do Ian Murray. No fim de semana, no primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, novo título também ao lado de Murray. Menos de 24 horas depois, Bruno Soares entrou em quadra, de novo, ao lado da russa Helena Veznina. Que nome fácil para uma russa, rapaz, olha só. Faturou o título das duplas mistas. Com a vitória, Bruno se tornou o primeiro brasileiro a conquistar dois títulos no mesmo Grand Slam. Rapaz, batendo recordes e, pelo que a gente está vendo, ele está chegando ao auge. Então, cada competição, cada Grand Slam que está chegando, a gente já começa a contar com o favoritismo do brasileiro. Há muito tempo a gente não tinha isso, seja em qual for a modalidade do tênis. É isso, apesar de não ser um individual, de qualquer forma a gente fica feliz do Bruno estar aí fazendo bonito nas duplas, não é isso? É verdade. Depois do intervalo, tem atletas em campo com o grupo local de Santos. Você vai ver as novidades do NBB, também um pouco da história da seleção masculina de basquete dos Estados Unidos. A gente volta já já, não sai daí. Pessoal, estamos de volta com o Atletas no Ar. Você deve, pode participar do programa pelo e-mail atletasnoar.com.br Outro meio de você acessar e ficar por dentro das missões, de tudo o que está acontecendo, é viagens missionárias, é atletasdecristo.org. Lá você também vai encontrar as lojas virtuais, a loja virtual com todos esses produtos que nós estamos mostrando aqui. Você está vendo os produtos aqui, viu esse CD, pô, esse CD é legal. Cara, você pode ganhar ele aqui pelo nosso programa, você não precisa comprar ele. Então, acesse o nosso WhatsApp que o Jorge vai falar agora para vocês. É isso. Se você for lá na loja virtual, todos os produtos que a gente mostra aqui vão estar lá. Se você quiser comprar o CD para a idade presente para mais pessoas, você compra a idade presente. Ou então, se você quiser participar do sorteio, manda um e-mail para a gente que vai ficar durante o programa aparecendo aí na sua tela. Outra forma de participar com a gente, como o Natan falou, é o WhatsApp. O DDD é 21, número 979864957. Manda fotos, vídeos e sugestões para o nosso programa. Fotos e vídeos sempre com a câmera deitada de preferência, tá bom? E você mandando, a gente vai dar esse retorno e vai colocar você aqui na tela da Boas Novas. É verdade. Hoje vamos conhecer um pouquinho do trabalho que é realizado pelo grupo local dos Atletas de Cristo da cidade de Santos, no litoral paulista. Quem conta é Wagner Santana, no Atletas em Campo. Meu nome é Wagner Santana, sou líder do grupo de Atletas de Cristo em Santos. Mais ou menos no ano de 2001, 2002, na igreja que eu faço parte, Cristo é a Resposta em Santos, eu comecei a frequentar as reuniões de Atletas de Cristo. E na época o líder era o Johnny, e depois de um tempo ele precisou ir para outro lugar, para outra cidade, e me colocou na direção desse trabalho. E graças a Deus tem sido benção, a gente tem lidado com muitos atletas de muitas modalidades, e isso desde 2002 para cá. A reunião de atletas, assim, em Santos, cada ano os atletas mudam de equipe, tanto do futebol, de basquete, de vôlei, isso é natural. E alguns que são cristãos também vão embora. E o que eu faço no começo do ano é ir atrás de novos atletas, vou em clubes, em treinos, em jogo de futebol, de vôlei, de basquete, natação, no que for possível, para tentar atrair o maior número de atletas possíveis cristãos, e a partir desses cristãos eles vão continuar fazendo a obra no meio deles, porque ovelha gera ovelha, e atleta gera atleta, e o que a gente tem que fazer é continuar buscando para que eles continuem dando frutos. Eu costumo dizer que Deus não faz acepção de pessoas, então ele procura salvar vidas em todos os meios, através do esporte, é o nosso meio, e o que a gente faz é pregar de uma maneira que o atleta entenda, mas nas nossas reuniões vão pessoas que são médicos, que são profissionais de outras áreas, e a gente acaba falando da palavra, mas quando ele vai em uma reunião como essa, ele vai ouvir uma palavra voltada para atleta, porque é o meio que a gente está inserido. Então a gente procura convidar atletas de diversas modalidades, para que os atletas que estão ouvindo possam também ter experiências, ouvir pessoas que praticam esporte, por mais que seja diferente do dele, mas ele vai ter como assimilar aquela palavra melhor. Eu procuro falar de Jesus para todos, para pequenos, grandes, conhecidos ou não, e quando você vai em uma categoria de base, o atleta não é conhecido, então é o mais fácil para ele ouvir. E tem um que hoje está jogando na Itália, que eu comecei a falar da palavra para ele, quando jovem ainda, na base do Santos. Na verdade, ele estava desempregado, e aí começou a ir para uns outros clubes, e hoje ele está jogando na Itália, que o nome dele é Thiago Cazé, e esse atleta me dá muita alegria, porque foi uma pessoa que continuou de criança, mas que continua firme até hoje, nunca se desviou, e onde ele vai, ele procura fazer reuniões, pregar a palavra de Deus, e lá no time que ele está hoje na Itália, continua também com a esposa. E eu louvo a Deus, porque é fruto de um trabalho que a gente vê que acontece em todos os grupos locais. Quando você planta, você vai chegar ao tempo de colher. Eu louvo a Deus por esse projeto com Atletas de Cristo, e o trabalho da Boas Novas também, que acabou incluindo esse trabalho com esporte, com atletas. Então eu quero mandar um abraço para a galera da TV, e dizer que o nosso desejo é continuar salvando, alcançando vidas através do esporte. Que Deus abençoe, e continue nos dando direção para fazer diferença através de todas as modalidades que Deus nos coloca. Está aí o Wagner, faz um trabalho muito bacana, e eu queria destacar aqui com você agora, Anantan, Esse trabalho que ele faz em Santos, que ele contou para a gente, é uma sacada muito boa, porque é até meio óbvio, mas acho que dificilmente todos vão fazer isso que ele faz. Porque os atletas, seja de vôlei, de basquete, de futebol, a modalidade que for, eles rodam muito, de clubes para clubes, enfim, é bem comum isso na vida do atleta, estar sempre mudando de cidade. Então todo início de temporada, ele vai até os atletas, vai nos clubes, quando ele consegue essa entrada e tal, e ele vai atrás dos atletas novos que chegaram, que se interessam pela palavra de Deus, que já são cristãos ou não, que simplesmente querem participar, e atrai novas pessoas para as reuniões. É um meio legal, porque, como você disse, todo o clube às vezes se contrata 12, 13, 14, 15 jogadores por temporada, tem times que contratam até um elenco inteiro, com 30 e tantos jogadores. Times menores, às vezes trocam... E é uma forma de você acabar alcançando mais vidas, e de uma forma, digamos, até que mais confortável, né, de ir para o meio do povo e começar a pregar a palavra. Não, ele consegue armar essas reuniões com autorização dos clubes, pega novos atletas e consegue discipulá-los. De repente, esses atletas já se tornam pregadores da palavra e acabam atraindo mais. Então é um ciclo bem legal, esse esquema que o Wagner conseguiu implantar, e a gente torce para que continue dando certo. É isso, é como até o Somália, no bloco anterior, falou, a reunião dos atletas de Cristo leva a igreja até o atleta, que normalmente, no final de semana, não vai conseguir ir às igrejas, ir aos cultos e tal. E aí, ali no culto dos lares, seja na casa de alguém, seja numa concentração, consegue fazer o culto e o atleta, seja a modalidade que ele participar, ele pode estar adorando a Deus e estar em comunhão com os irmãos também nessas reuniões. É verdade. Bom, hoje à noite, o novo Basquete Brasil retoma a vigésima rodada com duas partidas. O Flamengo, atual líder, já fez seu jogo em janeiro. O vice-líder Bauru entra em quadra amanhã, diante do Pinheiros, na casa do adversário. Vamos ver como é que está a classificação do NBB? Está aí, na sua tela. Flamengo, como eu falei em primeiro, já fez o jogo da vigésima rodada com 33 pontos. Bauru joga com 32 pontos, está em segundo. Brasília com 30, Paulistano em quarto com 29, Basquete Cearense com 28, Pinheiros chega em sexto com 27 pontos, também com 27. Franca em sétimo e Mogi das Cruzes com 26. Virando a página, o Minas está lá com 26 pontos, Rio Claro com 25 em décimo, décimo primeiro São José com 25 também, Liga Sorocabana na sequência com 23, Vitória, Caxias do Sul e Macaé 22, 22 e 21 pontos. Estão ali precisando melhorar bastante para conseguir sair. Sim, os três ali já estão em situação complicada. Como eu citei, então, destaque aqui para o jogo do Pinheiros contra o Bauru, na quarta-feira, amanhã, às 20h30, às 8h30 da noite. E amanhã também, às 8h da noite, um pouquinho mais cedo, o terceiro colocado, Brasília, encara o Basquete Cearense. Legal, o NBB é sempre um esporte agradável, o Basquete é sempre agradável. E agora a gente... Tem tido um público muito bom nos dinásios. E a gente gosta de comentar, gosta de mostrar, assim que possível a gente vai estar fazendo a cobertura de um evento desse. É isso aí. E vai estar trazendo aqui para vocês. E aproveitando que a gente está falando de Basquete, nada melhor do que falar dos Reis do Basquete. É a seleção americana de Basquete, masculina dos Estados Unidos. E elas sabem muito bem o caminho da vitória, os caminhos do ouro. Eles são além de eficientes, os caras sabem dar show. E por isso a seleção americana de Basquete, masculino, é o nosso destaque de hoje do Momento Olímpico. Donos de nada mais, nada menos do que 14 das 18 medalhas de ouro disputadas até hoje. O Basquete masculino norte-americano nunca está de brincadeira quando o assunto são os Jogos Olímpicos. Ao lado do Brasil, a seleção deles já está assegurada na disputa masculina do Basquete dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O time de craques vai ter como treinador Krizevski, ex-técnico da Universidade de Duke. Ele assumiu a seleção dos Estados Unidos em 2006. São 52 vitórias em jogos oficiais, 75 no total com o treinador. Sob o comando dele, os Estados Unidos ganharam o Mundial de 2010 e 2014. As Olimpíadas de 2008 e 2012 e a Copa América de 2007. A bola laranja fica bem mais confortável na mão deles. Isso é ótimo para o Rio de Janeiro, que vai receber os extraterrestres da quadra. O nível do basquete jogado por lá chega a arrepiar. Os americanos, se tudo der certo, terão a referência de dois jogadores que vivem seu auge na carreira. O rei de Cleveland, LeBron James, com suas enterradas e arrancadas espetaculares. E o MVP do melhor basquete do mundo, o mago do Golden State, Stephen Curry, monstruoso. A geração americana que mais marcou foi a das Olimpíadas de 1992, em Barcelona, com o Dream Team. Eles foram campeões com a equipe invicta sem perder nenhum tempo. O time dos sonhos é explicado pela escalação campeã. Magic Johnson, Michael Jordan, Scott Pippen, Charles Barkley e Patrick Ewing. Em 2012, mais um fator histórico de outra geração de craques. O time dos Estados Unidos venceu a Nigéria por 156 a 73, com uma diferença de 83 pontos. O placar foi a maior pontuação de um time de basquete na história das Olimpíadas. Toda a qualidade americana no basquete gera uma dúvida para os Jogos Olímpicos de 2016. Quem vai levar a medalha de prata da competição? Tá, é uma boa pergunta, rapaz. Quem vai levar a medalha de prata? O ouro tá garantido. Porque é difícil de imaginar que alguém consiga bater essa seleção. Ele não é só basquete, é show. É show. É um evento. A NBA já consegue ser um evento, já consegue ser um show incrível. E aí quando você junta os craques, os melhores, eu separei dois. É o Curry e o LeBron James. Mas se você for parar pra pensar, tem o James Harden, Kevin Durant, Kevin Loft. Gente, é um negócio absurdo. Kyle Irving. É só jogadores com média acima de 25 pontos. Que aqui no Brasil a média não chega nem a 19 do sexto ano da temporada. Pelo menos os 5 que estão dentro de quadro, tem jogador que tem média de 30. Tem jogador que tem média de double-double, sabe? É um negócio absurdo. Os americanos dominam esse esporte. E vai ser ótimo pra gente estar assistindo aqui de perto esses monstros do basquete, cara. Eu sou fã. Eu sou fã. Eu vou fazer de tudo pra acompanhar todos os jogos da seleção norte-americana. Porque a gente vai ficar lá só batendo palma. Porque eles vão dar aula. Com certeza. Com certeza vai ser aula e vai ser show também. Bom, infelizmente, em toda notícia que a gente mostra aqui, é boa como a gente gostaria, né? O esporte paralímpico brasileiro perdeu na semana passada um campeão. O halterofilista Josiano Felipe, ouro da Copa do Mundo, morreu em casa depois de sofrer um infarto fulminante. Josiano Felipe era um dos principais candidatos a uma vaga nas Paralimpíadas Rio 2016 no halterofilismo. No final de semana, ele conquistou a medalha de ouro na etapa Rio da Copa do Mundo de halterofilismo, na categoria 107 quilos. Com isso, o atleta de 42 anos havia garantido um lugar dentro da zona de classificação para os jogos, que começam em setembro. No currículo, Josiano também tinha o título de campeão das Américas no México no ano passado e o ouro no Parapan de Toronto na categoria. Ele também era o recordista das Américas e saiu de 180 quilos para 210 quilos. Paraibano, mas criado em Natal, Josiano era integrante do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Em 2000, foi baleado na coluna durante a fuga de um bandido. Josiano se tornou cadeirante e entrou em depressão. Começou a fazer hidroginástica como terapia e depois conheceu o halterofilismo. Na primeira competição, em 2005, já foi vice-campeão e passou a figurar entre os melhores do Brasil. Mas isso é triste. A gente pede a Deus que conforte toda a família do Josiano. Porque, de fato, é uma coisa tão inesperada. Porque, assim, um infarto, imagina... Para um atleta, principalmente, uma pessoa saudável, ninguém espera, obviamente, ninguém imagina. Ainda mais para um atleta. Semana passada a gente falou dele aqui, porque no final de semana retrasado... Esperança Olímpica. Ele conquistou uma medalha na competição que vocês viram a imagem ali. Terça-feira passada a gente falou dele aqui. Falamos, inclusive, de como é bacana um atleta que já tinha ganhado a medalha de ouro. Ainda falar do próximo objetivo, já falar que quer mais. E a gente estava elogiando essa postura desse atleta e de uma outra atleta brasileira também, no feminino. E aí, realmente, uma notícia triste, mas, enfim, acontece. E a nossa oração, de fato, é mesmo que Deus possa confortar a família do Josiano Felipe. É verdade. A gente vai fazer uma rápida pausa e na volta tem a festa brasileira na Copa do Mundo de Vela. A volta dos campeonatos estaduais. E ainda a aventura do repórter Tiago Garcês da Associação Miratus de Badminton. Voltamos daqui a pouquinho. Atletas no Ar está de volta. Você pode participar conosco entrando no site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá você tem informações sobre a missão e sobre as viagens missionárias também. E sobre o local onde você pode encontrar uma reunião de grupo local próximo de você. Tem também a loja virtual, onde você pode adquirir todos esses produtos que estão na sua tela aí. Tem também o nosso e-mail, Natan. Você pode falar com a gente pelo nosso e-mail, atletasnoar.boasnovas.tv ou ainda pelo WhatsApp com o DDD 21 número 979-864957. Você pode participar, pedir CD, pedir para aparecer no programa a sua foto. Você está livre. Use como bem entender, por favor. É isso aí. E lembrando que o CD dos Atletas de Cristo que você viu está sendo sorteado através do nosso Facebook, através do nosso e-mail, através do WhatsApp também. Você pode pedir ele através dessas três formas para você ser sorteado. Depois a gente pede o seu endereço, você manda para a gente e a gente manda direto para você pelos correios. Está legal? Legal. Tranquilo, gente. Bom, como prometemos na semana passada, vamos aos resultados brasileiros na vela. Porque teve o velejador nosso brilhando na Copa do Mundo da modalidade, disputada em Miami, nos Estados Unidos. E que contou com boa parte dos melhores atletas do planeta. Na classe laser, Robert Scheid conquistou a medalha de ouro. Sempre ele. Jorge Zarif também subiu ao lugar mais alto do pódio na classe FIM. Já a dupla Fernando Oliveira e Ana Luísa Barbachan conquistou o bronze na classe 470. A vela é a modalidade que mais conquistou medalhas de ouro para o Brasil em Olimpíadas. Então, a promessa é de muitas conquistas na Bahia de Guanabara em agosto, com certeza, Natan. A gente espera que eles conquistem medalhas de ouro e não doenças na Bahia de Guanabara. E isso que eu ia falar, rapaz. O pessoal da vela tem o costume de mergulhar, né? No local onde estão para comemorar. Eu acho bom o pessoal pensar em outra comemoração. Porque eu não aconselho muito, não. Porque com certeza 100% limpa não vai estar. Infelizmente, né? Fica aqui a nossa crítica, mais uma vez, para esse fator das Olimpíadas de 2016. Crítica e expectativa também, né? Porque eles são muito bons. Vocês já ouviram falar em badminton? Esse não é um esporte lá muito popular aqui no Brasil, mas é uma das modalidades que fazem parte das Olimpíadas. Por isso, o Atletas no Ar foi conhecer um pouco dessa mistura de tênis e peteca. E nosso intrépito repórter Tiago Garcês ainda teve que encarar uma partida com o brasileiro número um do ranking nacional. Hoje o Atletas no Ar veio parar na comunidade da Chacrinha, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Naquele prédio ali, mostra ali, Max. Rola um projeto muito bacana. É a Associação Miratus de Badminton. Um projeto que tem revelado grandes promessas do esporte. Ficou curioso para saber que modalidade é essa? Então, não sai daí! O badminton ainda é pouco popular aqui no Brasil. Embora sua origem seja incerta, a modalidade que hoje se pratica teve início na Índia. Aliás, na Ásia, o esporte é muito difundido. Mas foi na Europa, melhor ainda, na Inglaterra, é que essa forma de diversão se tornou competitiva. A entrada oficial do badminton nas Olimpíadas é recente. Sua primeira participação foi em Barcelona, em 1992. No Brasil, a prática da raquete na peteca virou coisa séria a partir de 1983, quando foi disputada a primeira Taça São Paulo. Hoje, a entidade conta com 15 federações. Já a Federação Mundial tem 179 países filiados. E para falar mais sobre o badminton, eu estou aqui com nada mais, nada menos que o número 1 do ranking nacional. Isso mesmo, o número 1, Igor Coelho. Igor, o prazerzão está falando contigo, cara. Para a gente começar, como é que é para você, cara que é nascido e criado aqui nessa comunidade, você poder ter a chance de, quem sabe, disputar uma Olimpíada pelo Brasil? Ah, é um orgulho. Eu estou até arrepiado de pensar, só de pensar em estar lá dentro. E também eu sirvo como exemplo, né, para as crianças de onde eu vim, de onde eu moro com o Chacrinha. É uma responsabilidade muito grande. Eu sei que eu sou uma inspiração para eles. Eu acho que isso também é uma vitória. Por que você decidiu se tornar um jogador de badminton, que não é um esporte popular aqui no Brasil? Ah, com 3 anos de idade eu comecei a jogar através do meu pai, né, do meu pai. Quando eu nasci, meu pai já estava, já tinha criado o projeto, o Miratus. E eu fui meio que na aba, já, já foi implantado badminton já e eu escolhi o badminton para mim desde os 3 anos. É muito legal representar o seu país e o seu estado, a sua comunidade. Você representa não só você mesmo, sabe, é muito, muito maneiro. Agora eu quero te propor um desafio, cara. Eu não sei se você vai topar. Vai ou não vai? Pode ser? Pode se propor? Pode ser. Bom, quero que você jogue contra mim lá na quadra. Já é. Você aceita? Aceito. Mas é a vera, não é a vera, menino. Tá certo? Tá certíssimo. Vamos, vamos, estamos juntos. Então, vou pegar o ígolo lá embaixo. Valeu. Já, já você confere a partida histórica entre o número um do Brasil e esse repórter que teve a ousadia de desafiar o cara. Agora vamos falar da Associação Miratus, o projeto que revelou o Igor para o mundo. A comunidade da Chacrinha tem cerca de 5 mil habitantes. É uma região carente da cidade em que o acesso à saúde, à educação e o lazer são bem escassos. Onde a vulnerabilidade social põe em risco a vida de muitos jovens. Mas, graças a Deus, sempre há alguém disposto a tentar mudar essa realidade, querendo escrever uma nova história, um novo futuro. Foi com essa motivação que, no ano 2000, a Miratus iniciou suas atividades. Esse cara aqui é o grande idealizador do projeto Miratus, que ajuda muitas pessoas e também é o pai do Igor. Sebastião, um prazer enorme estar aqui com você. Queria que você começasse falando para a gente como que você iniciou o projeto Miratus. Bom, o nosso projeto, ele é uma ONG, mas, ele, ao mesmo tempo, ele faz a capacitação de atleta de potencial olímpico em um projeto único. Então, com isso, nós conseguimos capacitar de tal forma as nossas crianças que eles acabam se projetando para a seleção brasileira e para entre os melhores do país. Hoje, o projeto, ele atende a quantas crianças, adolescentes, quantas pessoas hoje participam do projeto? Nós temos hoje uma faixa de 280 crianças dentro do projeto, que vai dos 5 anos até os 20, 25 anos dentro do projeto. Então, eu faço um convite para as pessoas que se preocupam com as outras pessoas, que elas possam também entender que essas crianças não precisam só de dinheiro. Essas crianças, elas precisam de uma mão, de um carinho, de uma palavra amiga. isso pode fazer diferença na vida dela ou que fez diferença na minha vida. Bom, agora chegou o grande momento da matéria que eu desafio contra o Igor Coelho. Igor, aqui você está em casa, não é, meu irmão? Aqui eu estou em casa, aqui é onde eu treinei toda a minha vida. E como é que são as regras básicas aqui para poder jogar o badminton? Então, o badminton é melhor de 3x7 de 21. Se cair no ponto do adversário, é ponto seu. E se cair, por exemplo, você bater a poteca que caiu no meio da quadra, é ponto seu. E aqui nessa divisória é fora. E aqui é fora, no saque. Pô, é tão molezinha, cara, molezinha. Ó, boa sorte, porque eu acho que eu vou te ganhar, cara. Vamos lá. Então, muito bacana. É isso aí. Se você quer saber mais sobre a Associação Miratus e ajudar o projeto, acesse o site miratus.org. Lá você vai poder obter todas as informações para estar acompanhando de perto, que essa iniciativa é bem legal. E olha só, a gente não sabe quem ganhou porque não mostrou, mas vou te falar. As nossas fontes não disseram que foi o Thiago que ganhou. O Thiago ganhou do melhor brasileiro. que é o próprio Thiago, mas ele me garantiu que ganhou. Tudo bem que ele não estava ali com a roupa certa, não estava com o equipamento adequado, mas enfim, ficou muito bacana para ver o Thiago. Show de bola. Ficou muito bacana essa matéria sobre o Mad Minto, que de fato não é muito popular aqui no Brasil, mas tem crescido cada vez mais, principalmente a mídia consegue mostrar em alguns momentos ali, até porque está próximo das Olimpíadas, é um esporte que vai estar representado lá também. Então, muito bacana. Se você de fato puder ajudar, de repente você que tem uma empresária e tal, obviamente que a gente sabe da situação no país, mas é muito bacana sempre incentivar e investir no esporte, já que a gente às vezes depende dessas iniciativas individuais e até mesmo privada, porque o Estado nem sempre, o Estado, municípios e tal, não estão sempre ali incentivando da maneira que deveriam. Jorge, é sempre bom também a gente falar para a galera que hoje foi o Bad Minto, semana que vem pode ser outro esporte que vai estar aqui no programa, a gente está correndo atrás, para estar fazendo uma matéria bem bacana para vocês, pode ser corrida de rua, pode ser o que for, para vocês estarem ficando por dentro. E esporte é o quê? Esporte é vida. Então, quem está assistindo, quer saber, quer conhecer, poxa, esporte, entra no nosso YouTube, acompanha, acompanha as regras, a gente também tem o do Tiro com Arco já lá no nosso YouTube. Então, se você quer sugerir também, pode mandar para o nosso WhatsApp o esporte para a gente fazer, se você conhece algum grupo, fique à vontade, que a gente já está aí aguardando e prontos para fazer essa matéria, se possível, no Rio de Janeiro, tá, galera? Com certeza. Bom, vamos agora para a rede de praia, né, rapaz, porque a dupla brasileira, Larissa e Talita, já estão garantidas nas Olimpíadas e o título, conquistaram o título da etapa de Niterói do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A decisão, na decisão, a dupla superou Val e Jose por 2x7x0. A medalha de bronze ficou com Duda e Elisa e Maria, que venceram Renata e Tati, também por 2x0, na etapa aí de Niterói, no Vôlei de Praia, que certamente, a gente sempre fala aqui, certamente vai estar muito bem representado e trará medalhas para o Brasil nas Olimpíadas de 2016. É isso aí, no masculino, a dupla André Stein e Oscar foi a grande campeã. O título garantiu aos dois também uma vaga na etapa internacional do Circuito Mundial. E na final, André e Oscar derrotaram Thiago e Pedro Cunha por 2x7x1. Na disputa pela medalha de bronze, os representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos, Alisson e Bruno Schmidt, levaram a melhor sobre Alisson, Alisson Francione e Vinícius pelo placar de 2x7x0. E para fechar, aí estão as fotos dos campeões no pódio e dividindo ele. Olha que legal. Isso aí, o feminino e masculino dividindo o pódio ali. Muito bacana. Gente, acabou a espera. Os estaduais estão de volta, finalmente, minha gente. Futebol, aqui, gols que estão valendo por alguma competição aqui no Atletas no Ar. A gente já estava com saudades, com certeza. Bom, então, vamos começar pelo Campeonato Mineiro que teve a vitória do Atlético e empate do Cruzeiro. Vamos aos gols. O Atlético Mineiro duelou com Uberlândia no Parque do Sabiá. Já no finalzinho, Marcos Rocha cobrou lateral, Leonardo Silva desviou para a área, a bola desviou em Wendel, enganando o goleiro Thiago. 1x0, Galo. No Mineirão, o Cruzeiro não conseguiu furar o bloqueio do RT e ficou no 0x0. O time do técnico David criou poucas chances de gol. Foi um jogo típico de início de temporada, com muitos erros e pouco entrosamento. Bom para a equipe de Patos de Minas, que conseguiu levar um pontinho para casa. Está aí, Campeonato Mineiro começando. E aí, nós temos, então, o Cruzeiro, que não conseguiu sair do zero com o RT, início de temporada, e o Galo, que com aquele gol ali, choradinho, conseguiu a sua primeira vitória no campeonato. Os dois favoritos aí começaram de formas diferentes. É isso aí. E o Galo Mineiro não foi bem, mas o América Mineiro goleou na estreia e por isso lidera a classificação do campeonato. Coloca na tela aí para a gente ver rapidinho, galera. Está aí, a classificação já do campeonato mineiro. O América Mineiro que venceu o Tupi por 3x0, está lá em primeiro com 3 pontos. Caldense também tem 3, Vila Nova 3 e Atlético Mineiro fechando os quatro primeiros com 3 pontos. Cruzeiro em quinto com 1 ponto e o RT com quem o Cruzeiro empatou também tem 1 ponto. Daí para baixo, todo mundo com 0, todos os que perderam. Guarani, Tricordiano, Tombense, Uberlândia, Boa Esporte e Tupi com menos 3, foi o que perdeu para o América Mineiro e no saldo de gols está por último por conta disso. Amanhã, já tem a segunda rodada do campeonato mineiro. Tombense encara o Cruzeiro e na quinta-feira o Guarani encara o América Mineiro. Amanhã também, na quarta-feira, Atlético Mineiro encara a Caldense. É isso aí. Bom, de Minas para o Rio Grande do Sul. A partida entre Internacional e Ipiranga foi adiada para o próximo sábado por causa das chuvas que causaram estragos na capital Porto Alegre, onde seria o confronto. O Grêmio encarou o Brasil de Pelotas no interior. Olha só como foi. O Grêmio estreou no gauchão contra o Brasil de Pelotas e venceu com certa tranquilidade. Jogando no estádio Centenário, quem saiu na frente foi o time Chavante. Cleverson aproveitou péssima saída de Marcelo Grorri e tocou para o fundo do gol. Em jogada de tabelinha entre Luan e Michael e conclusão de Luan, o Grêmio empatou o placar um a um. A virada do time tricolor veio depois de linda jogada de Luan e conclusão de cabeça do menino Everton dois a um. E para fechar o placar, Pedro Rocha sozinho deslocou o goleiro fazendo o terceiro da partida. Fim de papo, o Grêmio três, Brasil de Pelotas um. É isso aí. Não teve Inter, só teve Grêmio, o Grêmio ganhou. É isso aí, o Inter que joga pela primeira rodada só no sábado. Isso aí. Mesmo com a primeira rodada incompleta, vamos dar uma olhada na classificação do campeonato gaúcho. Está aí na sua tela. Em primeiro desponta o São José com três pontos, teve uma vitória. Glória também tem três, Grêmio e Novo Hamburgo. Juventude também em quinto com três no critério do desempate. Está aí essa classificação. Aí Moré e Internacional. O Internacional ainda não jogou pela primeira rodada. Está marcado para sábado essa peladinha. Exatamente. Contra o Ipiranga, que também não jogou. Está aí em oitavo. Lajeadense, Ipiranga ainda não jogou, vai jogar. São Paulo do Rio Grande do Sul, Veranópolis, Brasil de Pelotas e Cruzeiro e Passo Fundo também ali no finalzinho da tabela do campeonato gaúcho. Essa galera aí do campeonato gaúcho. Agora é o seguinte, o Juventude, destaque também para o Juventude, que ganhou por 2x1 do São Paulo e o Internacional, que vai jogar pela segunda rodada antes do jogo da primeira rodada. Então, amanhã, na quarta-feira, o São José pega o Inter, já pela segunda rodada e o Grêmio encara o Aimoré na quinta-feira. É isso aí. Tá bom? Bom, vamos para o nosso último intervalo então, porque na volta tem mais campeonato estadual, tem o campeonato carioca, por exemplo. No Paulistão, o Palmeiras começou com vitória. E a gente abre espaço também para a Copa Sul-Minas-Ris. Vamos lá. Estamos de volta com o Atletas do Ar. Você pode participar pelo e-mail atletasnoar arroboboznovas.tv e também pelo nosso WhatsApp com ddd21 número 979 864957. Outro meio de você estar participando dos Atletas de Cristo é pelo site atletasdecristo.org onde você vai conferir as novidades da missão dos Atletas de Cristo. É isso aí. Vamos direto para o Campeonato Carioca, porque no Rio de Janeiro o Cariocão começou muito bem para Botafogo e Vasco, que venceram na primeira rodada. O Flamengo empatou e o Fluminense perdeu. Vamos conferir agora. O Botafogo entrou em campo no sábado para enfrentar o Bangu em São Januário. A partida se desenhou tranquila e o Fogão abriu o placar. O Camisa 10 Nunes recebeu boa bola e bateu no cantinho para balançar as redes. O zagueiro Renan Fonseca testou cobrança de falta de GG para fechar o placar 2x0 Botafogo. O Flamengo tropeçou diante do Boa Vista no Edson Passos em duelo que também ocorreu no sábado. O time rubro-negro fez o primeiro do jogo e foi com o Peruano Paolo Guerreiro em linda finalização. Mas o Boa Vista se aproveitou da preguiça do Flamengo e empatou. O Alas se posicionou mal e Leandrão não deu bobeira e fez de cabeça Flamengo 1 Boa Vista também 1. O Vasco estreou com o pé direito já no domingo diante do Madureira em São Genuário. Cabeceando o cruzamento de Nenê o colombiano Riascos fez o primeiro da partida. Mas o Madureira empatou. Em jogada de bola parada o zagueiro Daniel subiu sozinho sem chances para Martin Silva. Em outra jogada de cruzamento o time cruzmaltino retomou a vantagem com o Andrezinho 2x1. O Vascão ampliou em cobrança de pênalti com categoria de Nenê 3x1. E em rápida triangulação Éder Luiz achou Riascos livre para confirmar a goleada 4x1. A decepção da primeira rodada do Carioca foi o Fluminense que perdeu para o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. O Voltaço abriu placar. O veterano Vinícius Pacheco encontrou Tiago Amaral que bateu firme sem chances para Cavalieri. Tiago Amaral de novo mas em cobrança de pênalti ampliou 2x0. O Fluminense conseguiu descontar e foi com o Fred que também cobrou pênalti com categoria 2x1. Mas os donos da casa conseguiram fazer mais um. Pedro Isidoro puxou mais um rápido contra-ataque e cara a cara com Cavalieri ele não errou. Final de jogo Volta Redonda 3 Fluminense 1. Fluminense deu mole Deu mole como é que está a classificação dos grupos do Rio de Janeiro vamos dar uma olhada vamos lá está aí na sua tela Vasco que fez o placar mais elástico no grupo A com 3 pontos Rezende que também 3 Portuguesa e Boa Vista Portuguesa com 3 e Boa Vista já vem em quarto com 1 ponto no empate com a Cabo Friense no empate que teve a Cabo Friense também teve não entre eles em 5º Cabo Friense Macaé Fluminense e Bangu fechando o grupo A os 3 que perderam no grupo B Volta Redonda tem 3 Botafogo também e Friburguense também com 3 pontos os 3 venceram Flamengo empatou América com 1 também empatou Tigres bom sucesso e Madureira perderam os seus jogos e já estão aí precisando se recuperar a partir da segunda rodada segunda rodada é essa que já começa hoje às 8h30 da noite se você estiver assistindo o nosso horário alternativo que começou às 11h se você entrar na internet já vai ter o resultado do jogo do Botafogo então Botafogo às 8h30 jogando contra a Portuguesa do Rio amanhã nós temos Fluminense e bom sucesso se encarando no Raulino de Oliveira e também na quarta-feira Macaé lá no Moacirzão Macaé encara o Flamengo recebe o Flamengo na quinta-feira dia 4 América em Edson Passos recebe o Vasco isso aí vale lembrar que o campeonato carioca está com problema de inscrição de repente os reforços do teu clube vai jogar já na próxima rodada é isso aí bom no campeonato paulista teve tropeço dos grandes também Santos e São Paulo não conseguiram mais do que um empate por outro lado Corinthians e Palmeiras começaram com vitória vamos ver os gols o Santos recebeu São Bernardo na Vila Belmiro depois de bate-rebate dentro da área o time do ABC paulista abriu o placar com o zagueiro Luciano Castan mas o atual campeão paulista foi em busca do empate Lucas Lima conseguiu chegar na bola tocou para Gabigol que de cabeça deixou dele um a um no Moisés Lucarelli o RB Brasil duelou com o São Paulo Michel Bastos cobrou escanteio pela direita e Ganso apareceu na primeira trave para abrir o marcador de pênalti Roger bateu no canto de Denis deixando tudo igual um a um em casa o Corinthians enfrentou 15 de Piracicaba a partida teve apenas um gol já nos acréscimos Elias dividiu com o goleiro Bruno e no rebote Romero deu a vitória para o timão o Palmeiras pegou o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa Lucas levantou na área e Alexandro cabeceou com estilo para fazer um a zero Verdão Robinho lançou Dudu pela direita veloz o atacante invadiu a área e fuzilou o gol de Neneca 2 a 0 tá aí boa vitória do Palmeiras que teve o Dudu certamente como destaque é isso aí vamos dar uma olhada na classificação dos quatro grupos do Paulistão rapidinho galera já tá aí na sua tela o grupo A os grupos os times que enfrentam times de outros grupos não do seu próprio grupo então o Oeste tá em primeiro com três pontos Linense e Santos tem um ponto São Bento também tem um ponto em quinto Botafogo perdeu seu jogo não pontuou na primeira rodada esse é a classificação do grupo A no grupo B o Palmeiras venceu como você viu três pontos Novo Horizontino e Ituano assim como São Bernardo tem um ponto em quinto a Ponte Preta que perdeu na estreia já está precisando aí de uma vitória para poder seguir no campeonato bem né grupo C Aldax com três pontos já tá em primeiro disparado Capivariano e São Paulo tem um ponto e a Ferroviária e o 15 de Piracicaba não pontuaram na primeira rodada estão ali nas duas últimas posições no grupo D temos Água Santa e Corinthians com três pontos os dois ali nos dois primeiros lugares Rio Claro Red Bull Brasil com um ponto e em quinto o Mojimirim em sem nenhum ponto né Natan já com menos um de saldo o Mojimirim que tava numa crise danada no final do ano passado vamos ver se pelo menos consegue se manter na primeira divisão do campeonato paulista é verdade destaque rapidamente porque a gente já tá no finalzinho do programa a zaga do Santos ainda tá precisando se acertar né tinham só dois jogadores da posição não tinha nem ninguém no banco de reservas é verdade tá complicado David Braxta machucado foi o que atrapalhou principalmente ali e a estreia do Paulinho que foi do Flamengo pro Santos fez um ataque ali até bom né se a gente pensar em nomes de Paulinho Gabriel Gabigol e o Ricardo Oliveira mas ainda não se encaixaram muito bem antes de terminar rapidinho vamos mostrar a classificação da Liga Sul Minas da Copa Sul Minas Rio né e vamos conferir a tabela então dessa competição que teve de fato a primeira rodada na quarta-feira passada e agora é oficial oficial a CBF depois de proibir já liberou então vai acontecer mesmo que amistosamente mas vai acontecer Atlético Paranaense três pontos ganhou do Fluminense em segundo o Criciúma com um ponto e o Cruzeiro com um ponto o Fluminense que perdeu pro Atlético no Rio de Janeiro zero pontos aí todo mundo empatou Havaí Grêmio Curitiba Internacional todo mundo com um ponto porque foi empate nos dois jogos esse é o grupo B da Copa Sul Minas Rio no grupo C Flamengo e América Mineiro venceram seus jogos contra Figueirense e Atlético Mineiro Flamengo venceu o Atlético Mineiro América Mineiro venceu o Figueirense então América e Flamengo com três pontos Figueirense e Atlético Mineiro zero pontos na primeira rodada da Copa Sul Minas Rio que vai ter inclusive jogo no feriado do Carnaval mas isso é coisa pra semana que vem verdade isso aí pessoal nossa voz da consciência já tá falando pra acabar o programa um abraço pra todos e até a próxima é isso aí se você não pode assistir desde o início às 23 horas horário de Brasília tem nosso horário alternativo ou então depois a partir de amanhã você pode ir lá no Youtube da Boas Novas ou do Boas Novas Brasil tem os dois canais lá pra você procurar material do Atletas no Ar página do Facebook do Atletas no Ar do Atletas de Cristo vai lá entra lá curte e compartilha pros seus amigos valeu Natan obrigado galera até semana que vem valeu um abraço pessoal Tchau Tchau em Cristo eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim tchau 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 tchau